Amém, glória a Deus, eu cumprimento a cada irmã, a cada irmão que está presente com a santa e gloriosa paz do Senhor Aleluia, vamos lá irmãos, paz do Senhor Glória a Deus, nós estamos aqui para exaltar e adorar aquele que é digno de toda honra e toda glória Eu estou aqui, não estou aguentando de tanta euforia, por quê? Porque eu já senti a presença do Pai, o Filho e o Espírito Santo neste lugar, graças a Deus E eu quero parabenizar a nossa líder das heroínas da fé, está linda essas mulheres, está linda, não está pastora e pastora, está todo mundo muito lindo E essa igreja está linda, para a honra e glória de Deus, porque tudo que nós fazemos é para a honra e glória do Senhor Então vamos nos colocar de pé para nós fazer uma oração e adoração a Deus? Vamos nos colocar sobre os pés? Vamos adorar o Senhor com as nossas orações Fala para o Jesus que você veio aqui hoje para adorar a Ele, fala para o Jesus que você ama a Ele Então vamos orar? Papai querido, nesta noite Senhor, nós viemos aqui para te adorar Jesus eu vim aqui para trazer o meu melhor para você Jesus Ó Senhor, receba ó Pai querido a cada louvor Jesus, receba Senhor Jesus eu te amo Jesus, por isso eu estou aqui Senhor vem abençoar a nossa semana Jesus Eu te entrego a minha vida, a minha casa, a minha família Jesus Jesus a melhor escolha que eu fiz na minha vida foi te servir Eu te amo e eu te adoro, graças te dou Jesus, obrigada Jesus Aleluia, então vamos ficar sobre os pés e vamos adorar o Senhor com o melhor que nós temos Amém?